Tarobá Esporte de volta para falar de cifras. O calendário esportivo londrinense está cheio de eventos ao longo deste ano de 2016. E só para você ter uma ideia, muitos empresários dos ramos hoteleiro e gastronômico estão encarando esses eventos esportivos como uma espécie de salvação para enfrentar a crise que atinge o país. Esse é o calendário da Fundação de Esportes de Londrina. Cada quadradinho colorido é um evento da FEU ou em parceria. Só provas pedestres são 25. No novo site feulondrina.com há espaço aberto também para divulgação de atividades. Cada modalidade dessa está vinculada à sua federação e ao seu evento. Então é importante que eles nos forneçam esse calendário, as ações que eles estão fazendo, competições, resultados, para que nesse site nós podamos ajudar eles a divulgar cada evento ou cada competição da sua modalidade fim. Um exemplo também é o que está sendo feito no AT. A televisão, até vocês estão promovendo isso e esse espaço no site seria para isso, uma referência para que os nossos munícipes, ah, eu quero saber o que está acontecendo na agenda esportiva. As grandes competições também não ficam de fora. Isso porque esporte não é só disputa e saúde. O reflexo aparece ainda na economia. Daí a expectativa para que o Londrina voltasse a mandar jogos na cidade. Só nessa temporada tem Paranaense, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro. Pelo menos 23 jogos na Nova Casa, o VGD ou no Estádio do Café. Uma equipe, por exemplo, que ela sai lá do Nordeste e vem jogar com Londrina aqui na Série B, ele vem com dois dias de antecedência, três, fica para o dia do jogo e eles só voltam no outro dia. Então aí nós temos as hospedagens dessa equipe, que são cerca de 30 pessoas, compondo essa equipe e eles deixam dinheiro razoável aqui em hospedagem e alimentação desse povo todo. Só a Confederação Brasileira de Ciclismo confirmou dois eventos esportivos na cidade, somando mais de 10 dias no mês de maio. A Volta Ciclística Internacional do Paraná e também o Campeonato Brasileiro Estrada Elite. Além dos atletas, parentes, amigos, comissão técnica, jornalistas também devem vir à cidade. Nas pistas, em julho, tem a quinta etapa da Fórmula Truck. Será o décimo ano consecutivo de provas no autódromo Ayrton Senna. Em setembro, é a Stock Car que volta à Londrina depois de três anos. Cada grande competição como essas mobiliza um batalhão de pessoas e que vai muito além de pilotos, comissão técnica, equipe de apoio e organizadores. É gente de fora que precisa de um lugar para ficar, de um quarto de hotel, de alimentação, sem contar outras compras no comércio. Só de hospedagem e alimentação, o CIN de Hotéis calcula que os principais eventos esportivos vão movimentar mais de 2 milhões e meio de reais ao longo de 2016. Para nós é muito bem-vindo dentro dessa crise violenta que nós estamos atravessando no momento. E isso que ainda muitos esportes não estão conseguindo seguir em frente por causa de patrocínio, de verbo e crise financeira. Imagina quando a cidade voltar a ser potência esportiva, vai movimentar muito mais do que isso. É esse o nosso desejo, é essa a nossa esperança. Obrigado.